Música Música Se você não acredita, eu quero me gritar Venha para o sertão, que vão nos fascinar A dor que me morreu, cheia, dor e pulhar do amor Vem me escarrando a estrada de sol Música A dor que me morreu, cheia, dor e pulhar do amor Vem me escarrando a estrada de sol Música Música Obrigado pessoal Essa música foi feita, essa na verdade era poesia Eu queria adaptar na próxima cara melhor Obrigado